E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no tapa olho azul e hoje eu vou continuar jogando doors tentando avançar um pouco mais na última vez que eu joguei eu cheguei na porta 11 e fui morto por uma criatura chamada Screech que me deu um susto danado né quem acompanhou deve ter visto o susto que eu levei e antes disso eu cheguei na porta 18 quero ver se eu avanço um pouco mais hoje e ao som é claro do fabiano metal aqui ao fundo vamos lá não esquece de escrever no canal da like no vídeo é uma ordem vamos lá pegar a minha outra vez foi assim também que a colher que a parte da porta um é sempre a mesma coisa uma outra vez na porta 11 o inscrito me pegou no escuro então tem que evitar aquele que piscou ou com raiva está no escuro 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 eu tenho que evitar os olhos que não gostam de encarados e no escuro tem que olhar para outro bicho ver se eu pego coisas aqui ah tem ouro aqui a chave chave foi de primeiro achei a chave 6 da porta 6 segura eita esse aqui tá escuro olha o quadro bonito esse aqui é o droga e aí e aí é ouro é 50 não chegar nunca desse jeito aqui Eu estou aqui empacado na porta 7 agora porque eu não tenho a chave, eu não sei onde está a chave. Cadê a chave? Será que é aqui? Ah, achei! É muito difícil hoje em dia eu fazer essa voz. Eita! Eu quero pegar a roboa aqui. Eita! E agora? Ficou tudo escuro! Você morreu de rush de novo? Eu morri de rush? Não? Tenha atenção para as luzes. Eles são mais tarde. Eu nem vi que porta que eu cheguei. 12? Eu passei da última vez pelo menos. Porta 12. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu me assustei bastante. Mas eu fui mais longe do que do vídeo anterior. Mas meu recorde é a porta 18. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá like no vídeo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!